Olá, vizinhas! Sejam muito mais que bem-vindos a mais um vlog aqui do nosso cantinho. Vizinha, hoje é babado. Ouça que é no canal é babado, então já deixa teu joinha pra tu saber das novidades. O que é que eu vou fazer, minha gente? Eu vou lá atrás mostrar pra vocês. Não sei se eu gravei, eu creio que eu não gravei. Não lembro. Eu vou procurar aqui nos meus vídeos, gravar. Porque às vezes eu gravo as coisas que eu penso que gravei e não gravei. Idade, né? Idade. Mas é leve, vizinhas. Desde já, todo mundo tá chegando aqui, as novas vizinhas, né? Sejam muito mais que bem-vindas. Aqui é o cantinho, aqui eu só tô na vizinha, a Erika. Sou meio louquinha, sou meio louquinha, mas esse é o meu normal, tá certo? Quando eu não tô morrendo, eu tô aqui pirulitando. Então, vou aqui mudar a posição do sofá. O sofá tá assim, ó. Acredite. E a minha sala é o lugar mais organizado da casa. Aqui a casa tá revirada, minha filha. Tava arriada esses dias. Tava não. Tô melhor hoje, né? Graças a Deus. Mas tava arriada esses dias. Não fiz nada. A pia tá lotada de prato. Tá bagunça. Tem roupa global, então tá daquele jeito, daquele modelo, né? Mas hoje eu vou mostrar só a sala pra vocês e o quintal. Porque eu vou mostrar pra vocês que chegou a grave da porta. Chegou a grave que eu mandei fazer, né? Encomendei a grave daqui da porta, da janela, das três janelas. Aí, deixa eu contar pra vocês, né? Como é que aconteceu. Graças a Deus, minha tia, ela... Eu não pedi, né, gente? Não pedi, que eu não gosto de tá pedindo nada a ninguém, mas minha tia, ela disse que tava com o cartão dela liberado com limite, perguntou se eu queria, ela falou aqui em casa tudo, né? Se eu queria passar no cartão as graves daqui, né? Pra ficar mais seguro pra ter uma segurança. Até algumas pessoas, deixa eu subir aqui aqui, até algumas pessoas comentaram, Erika, é bom você botar um agrado nas janelas. É madeira, é madeira, gente. Mas a gente tem que vigiar, né? Porque aqui é só um triquinho e isso não dá tanta segurança. O bom é que a janelação alta, né? É, ficou bem alta. Da... Do lado de fora, ela é bem alta. Então, assim, mas treinou a questão de segurança. E ultimamente, hoje, principalmente hoje é... Hoje é quinta-feira, Sofia tava na janela olhando e viu um... Um homem, um rapaz, e ela disse que era novo, entrando no bem. Então, assim, o que é que ele tava olhando, né? Aí... Ela me contou e outro... E aconteceu que o outro dia eu ouvi um barulho e... Eu com essa minha vizinha ali, do lado, ela disse que realmente tem uma pessoa aqui logo cedo de manhã, no beco. Então, assim, por mais que tenha um portão ali atrás, mas, tipo, o que que essa pessoa tá fazendo logo cedo de manhã, entrando e tá vizinha por aqui, entrando no beco? Porque aqui em casa, é... Não é acesso, né? Só vem pra cá, pro lado da minha casa, que realmente tem que vir. Então, eu fiquei, eipa, né? A resgada já tá ali, vou mostrar pra vocês. Deixa eu ir lá pro quintal. Vizinhas, então. Tô aqui no quintal, né? O portão do quintal é esse aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí ele fica aqui na parte de trás do quintal, porque só tem o muro do quintal, né? O quintal era todo aberto, era de cerca, quem me acompanha, é... Desde o início, sabe, né? Glória a Deus, eu fui ajudada por pessoas que consegui... Que formaram... Reformaram não, né? Imagina, construiu minha casa, onde minha casa tá ao luxo. Tô bem, tô segura, graças a Deus. Agora é só melhorar. É... As pessoas me ajudaram. É... E eu louvo a Deus, que hoje eu tô realmente numa casa, hoje eu tô realmente num loja, eu realmente tenho um lugarzinho digno pra chamar de casa, porque era só dois cômodos, que eu vivia com minha filha. E era só, tipo assim, era dois cômodos no meio do terreno, então não era fechado nem atrás, nem na frente, nem nada. Vocês voltaram aos vlogs maratona, vocês vão ver toda a minha história, vão acompanhar. É... Tipo assim, elas construíram... Ela construiu minha casa, né? Eu tive ajuda de algumas pessoas, é... Da Kassia, da Bru, de Lady também, que você teve aí, gravidão. É... Me ajudaram, né? Construíram, realmente. Mostrei também no tour. Vai lá conferir o tour. E eu fazendo propaganda, né? É... Eu falo muito, gente, mas eu tô explicando direitinho, tá certo? Então, elas construíram minha casa, meu lá. Aí... Fechou, né? Fechou, que isso aqui tudo era aberto, ó. Tem um monte de pão ali pendurado, peraí, que eu vou apanhar. Tá tudo seco já, que eu pendurei ali. Só que era só dessa parede pra lá, não tinha essa porção de treinara, não. Isso aqui tudo era quintal aberto. Então... Aquela parte ali foi fechada. Inclusive, ali, a gráfica que eu não comendei. Esse aqui tudo foi fechado, e foi fechado. Esse pedaço aqui de mundo, também esse pedacinho, foi feito também. Então, eu vou botar o portão ali, e pronto. Essa parte de trás, graças a Deus. Mas esse portão, como vocês estão vendo, ele não é tão seguro. Ele não é tão seguro. Tá vendo? Ele era a graça da minha porta. Ele era a graça da minha porta, eu botei aqui, né? Pra fechar, pra ninguém que acesse, eu botei isso aqui. Também, porque se alguém mexer, vai cair, vai fazer barulho, porque eu sou dessas. É... Fiquei logo aberta, né? Eu já encostei uma tal baleia, eu de qualquer coisa faz o lado. E... Aqui, tá as graves, né? Eu encostei isso aqui, ele tá engalhado, esse raquizinho aqui de tubo tá engalhado. Essa cadeira também tava ali, tava engalhada na grave, justamente pra... Se alguém, Deus ali, Deus ali, entrar, mexer, ia fazer barulho, né? Então... Eu dei meu jeito de botar alguma coisa pra fazer barulho. Gente, eu não confio. Eu não confio no ser humano. Que as pessoas são assim, não podem ver. Deixa eu botar aqui. Que as pessoas, infelizmente, não podem ver você conquistar nada, você ter nada. Que as pessoas já crescem o olho, já querem mexer, já querem incomodar. E a gente sabe que pra maldade não tem limite. Então eu desconfio, desconfio sim. É... Aliás, já fui encomendado, o rapaz trouxe pra mim... Trouxe segunda-feira, ó. Isso aqui é a graça da porta. É um ferro bem grosso. E isso aqui é da janela, são três, né? Da janela daqui, atrás, e as duas janelas na frente. Então eu vou estar botando isso aqui pra dentro de casa. Vou estar botando lá na sala hoje. Porque... Como a Sofia disse que se... O homem entrou hoje no beco, então... O que é que ele quis ver, né? Porque assim, querendo ou não, pessoas viram o rapaz entregando as graças pra mim. E também viram... Que ainda não foi colocada. Então eu não conheço o coração do ser humano. Vou fazer o que eu vou botar pra dentro. E tá registrado aqui, que eu registro tudo. Vou botar... Tudo aí de casa. Até... Já falei com o rapaz pra instalar já. Não sei quando é que ele vai poder me instalar, mas já falei com ele pra instalar. Já falei com o... Ele também vai botar uma lâmpada aqui. Botar uma lâmpada aqui no beco. Então, pra deixar sempre acesa. E como a luz de a frente sempre fica acesa... Gente, eu tô rodando muito hoje, né? Como a luz de a frente sempre fica acesa. Então a luz de o beco, por exemplo, fica sempre acesa. Tipo assim. Se alguém inventar e vir aparecer por aí... No claro, todo mundo vê, né? Então, orar. Pedir a Deus que seja só a coisa da minha mente. Que eu esteja só alucinando mesmo. Mas todo cuidado é pouco, né? Então eu vou estar botando as gavetas pra dentro. Vou estar mostrando pra vocês e compartilhando. Certo? Vestido joinha pra tua vizinha. E comenta aí se tu também é besta. Tu também é firmada desse jeito. Porque eu sou, minha filha. Eu não confio. Eu não confio no ser humano. E... Porque isso aqui, ó. É uma arma. Quem não souber controlar sua mentalidade, sua cabeça. Principalmente gente de má índole. Que já tem a tendência de fazer o mal. Só quer aquela brachinha. E eu não vou dar, né? Deus é mais. Deus está na nossa frente. Deus nos guarda. Eu creio nisso. Mas... Quanto a gente mais se previne, melhor. Certo? Vou deixar aqui de falar. Já falei muito. E vou botar isso aqui pra dentro. Eu... O... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Ai, meu Deus. Cansei. E aqui ficou as grãs da janela, né? São três. Também é muito pesado. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto